O Fallen é uma lenda do cenário de CSGO e hoje eu resolvi dar uma analisada no inventário do Fallenzão Ele sempre teve algumas skins muito temáticas, muito que realmente a galera já conectou com a imagem dela Como aquela famosa Butterfly Crimson Web Então vamos dar uma olhada aqui galera, porque ele tem uma novidade aqui mano, que eu já queria mostrar logo de cara Que é a irmã aí da outra Butterfly famosíssima do Fallen Agora ele tem também essa Butterfly Safira, que é também a minha Doppler Jam favorita A Butterfly Safira pra mim é sensacional, uma faca muito top Dá pra ver aqui ó, poucas manchas escuras, float bom de 0.02, uma faca que vale aí aproximadamente 65 mil reais Logo depois aqui no índio do Fallen ele vai ter a Gangner galera Essa Alpe é sensacional, realmente eu tô afim de ter uma de volta, eu tinha umas 5 no inventário, acabei vendendo todas, trocando Hoje eu não tenho nenhuma Gangner ainda, ela tá valendo 40 mil reais, é uma skin muito top Só que se eu quisesse pegar uma Gangner, ia ser um pouco mais difícil, porque eu ia querer com algum adesivo no scope né, complica já, existem poucas Então a Gangner Clean vale mais a pena até, é mais fácil assim de pegar tá ligado, não tem que ficar com muita dor de cabeça E é a que o Fallen tem aqui mano, sensacional, sem nenhum adesivo, sem nada Dando continuidade, ele tá aqui com a luva Amphibos, que é uma das melhores combinações pra Alpe Gangner Porque ela combina bastante e não chama tanta atenção, a atenção fica bem focada na Gangner, essa luva aqui realmente é muito legal Continuando, o Fallenzão também pegou uma M4-1S, que é o novo Meta, acredito que essa vai ser a M4 que ele vai usar aí no Major Aqui tem um sticker dele aí de Columbus 2016, tem outro sticker dele aqui, tem dois stickers da Liquid Não entendi muito esse adesivo aqui do RMR, pra mim podiam ser dois de Columbus aí né mano, aquele ano lá foi histórico, mas tudo bem Tem aqui a Alpe Zona Headline, o Fallen tá com várias skins aqui meio aleatórias né, tá uma bagunça esse inventário hein Fallen, meu Deus do céu Mas continuando, vamos achar aqui o que a gente quer Tem uma luva verdinha também mano, bacana Essas luvas ficam muito boas com facas verdes, principalmente aí Gamma Doppler ou Emerald né, fica muito top Aqui o Fallenzão tem também a Fire Serpent, então acho que a ideia da luva verde é pra usar junto com essa K E tem também essa Handwraps Slaughter, vermelhinha, que vai combinar com algumas skins aqui ó, por exemplo, essa USP que o Confirmed A luva vermelha vai combinar também aqui com essa Hal mano, Halzinha E a Hal do Fallen tem uns adesivos bem legais aí, colando 2015, a época que eles realmente foram campeões do Major E Columbus 2016, novamente campeões do Major, então acredito aí que tem um valor especial pra eles né Continuando mano, logo depois aqui da Hal, a Butterfly que eu queria ver Essa aqui é uma faca famosíssima no cenário competitivo mano, o Fallen veio usando ela há muito tempo Ela tem uma T bem bacana aqui no Playside, um float absurdo mano, Factor New A Butterfly por si só tem poucos desgastes, então Factor New ainda fica perfeita Então esse aqui é o atual kit vermelho do Fallen, eu já vou mostrar pra vocês o kit azul com a Butterfly Safira Cara, eu gosto muito dessa faca, de verdade, tô até pensando em comprar uma Crimson Web pro meu inventário Quem sabe, gostei demais, olha que massa mano, muito bacana Uma faca dessa aqui, Factor New com teias boas, vai custar mais de 35 mil reais Com mais de uma teia, acredito uns 40, quase 50 mil reais Cada teia que vai acrescentando aqui nela, vai acrescentando preço E o kit azul também tá sensacional galera Uma faca aí de uns 30 e poucos mil reais de um lado, outra faca de uns 65 mil reais do outro Luvas também combinando com as facas, top mano Qual combinação vocês preferem aí? Butterfly Safira ou Butterfly Crimson Web? Comenta aí embaixo que eu quero saber qual o kit do Fallen que vocês gostaram mais A gente ainda tem mais umas 20 páginas aqui pra ver do inventário dele Mas eu já vou adiantar pra vocês que não tem nada muito raro A gente vai ver bastante caixas, cápsulas, mas nada de investimento muito grande As skins que realmente são pesadas e importantes, eu mostrei pra vocês Então não esquece de deixar um likezão nesse vídeo se você gostou E pra dar uma ajuda aí no algoritmo Comenta qual o próximo Pro Player que você quer que eu dê uma analisada no inventário aqui do Major E a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, falou!